Fala, fala galerinha! Oi, pessoal! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário e como estamos às vésperas da Bienal do Livro de São Paulo 2016 a gente veio trazer aqui a nossa wishlist. Sem mais delongas, como todo mundo, né? Como a gente deve imaginar, a nossa wishlist não é pequena mas a gente resolveu escolher aqueles livros que estão ali, ó ou há muito tempo na lista, ou são meio caros então a gente vai... sempre a esperança, né? que a gente vai encontrar uma coisa boa a questão do custo-benefício na Bienal. O primeiro livro que eu quero muito, eu quero há bastante tempo também na verdade é uma graphic novel, que é Do Inferno, de Alan Moore ele é o mesmo autor de Watchmen e Vê de Vingança e essa graphic novel foi considerada a melhor graphic novel de todos os tempos e se vocês verem, né? Dá uma folhadinha ela é uma coisa mais linda, gente. Não tem como não, que é ele. Quem achar, pode me mandar um link aí quem quiser comprar, pode me dar também, ok? Meus dois primeiros livros, porque sim, eu vou roubar aqui, né? são de Julisé são dois livros que estão há muito tempo na minha lista primeiro, eu não encontro segundo, quando encontro, são bem caros então, é a Meninas Sem Qualidades que vai mostrar uma amizade que pelo que eu me lembro, vai passar de amizade a uma obsessão ali e tem uma necessidade de umas demonstrações de amizade meio tensas que botam em dúvida aí, compaixão e coisas relacionadas a isso enfim, é um tipo de tema que eu acho meio tenso, mas que me agrada bastante e Corpus Delicto que traz uma sociedade, é meio que num futuro uma sociedade perfeita mas traz uns questionamentos com relação à intervenção do governo então, principalmente nos últimos tempos eu me sinto ainda mais interessada nesse tipo de história o meu próximo desejado também não é um livro é assim, né? não tá na categoria explícita de livro aqueles é um quadrinho que é o Inescrito, volume 1 Tommy Taylor e a Identidade Falsa esse é o primeiro volume sobre uma série que vai tratar de literatura fantástica e é do mesmo autor de Lucifer que é uma, enfim, série, quadrinho também super consagrado, muito conhecido Lucifer, o... Lucifer, o quê? é uma série que vai tratar, enfim como é sobre esse universo de literatura fantástica vai tratar sobre as palavras sobre o universo das palavras e as palavras do universo aqueles, eu tô lembrando a sinopse que eu li e tem todo um mistério que envolve aí a questão das palavras enfim, não sei dizer muito bem sei que eu quero faz tempo e é difícil de encontrar o terceiro livro é Por Favor, Cuida da Mamãe e é uma história de uma sul-coreana e aí ela some e o livro vai meio que ter uns flashbacks pra justamente a gente conhecer a história dela com relação com o marido e com os filhos vai falar realmente a importância da figura da mãe e coisas relacionadas a isso eu nunca procurei pra comprar exatamente mas é um livro que eu acho que se eu encontrar na Bienal com certeza eu vou comprar Pulso, que é uma coleção de contos de Julian Barnes Julian Barnes sobre o qual já falamos aqui no canal que é um autor que eu gosto muito já ouvi dois livros dele e, enfim, eu sou muito interessado pela escrita dele pela maneira como ele mostra as coisas e esses contos vão falar sobre amor, amizade e saudade sempre ligados à vida real porque ele tem essa questão mesmo de retratar a existência humana e algumas de suas vertentes, né meio que fazendo um panorama geral sobre o que é a vida e como ela é representada nos personagens Aristóteles e Dante descobrem o segredo do universo é um livro que muita gente fala muito bem eu tô aqui, ó, nem vi e é um livro que eu tenho muito interesse é um livro LGBT, se alguém não souber, mas enfim vai contar a história deles dois, né e é um livro que me interessa muito e as pessoas falam que é muito fofinho e, gente, sou louca por esse livro meu próximo livro desejado é Fugitivos o quarto volume da série Fuga de Furnas né, não posso falar muita coisa porque senão vai ser spoiler já que é o quarto livro da série mas essa Furnas, né é uma prisão subterrânea pra jovens infratores delinquentes que eles ficam lá presos pra sempre enfim, acontecem muitas coisas embaixo da terra monstros e coisas malignas é muito é muito meu penúltimo livro é por favor, ignore Vera Dites mais um livro de A.S. King eu só li um livro e eu fiquei apaixonada, né como muita gente já sabe que foi Astrid Jones e eu preciso conhecer mais sobre os livros dela porque muita gente também fala super bem e é uma coisa que me interessa eu acho que é uma coisa que eu vou gostar, entendeu mas não o que? então eu preciso comprar esse livro também meu próximo livro desejado e o penúltimo é Gigantes Adorrecidos ele tem essa capa maravilhosa que me atraiu desde o primeiro momento que eu vi é o seguinte essa menina tá andando, né tá passeando um certo dia quando ela cai num buraco e é tipo uma mão que tá segurando ela uma estrutura que parece uma mão muitos anos depois ela é uma pegada em física e vai estudar justamente esse artefato essa coisa que ela meio que descobriu quando era criança e vai descobrir que isso tem a ver com muitos anos atrás com a história do universo com a história do planeta Terra e alguma coisa a ver também com mistérios alienígenas eu sei que esse é o primeiro volume também de uma série não sei se é trilogia, se é duologia ou o que é mas eu sei que as pessoas ultimamente tem falado muito bem e tem me interessado mais ainda meu último livro vai ser Encruzilhada de Casey West e a nossa protagonista ela é uma investigadora de destinos que quer dizer que ela tem um impasse na vida eu acho que os pais se separam ou alguma coisa assim e ela consegue ver como será a vida dela se ela for morar com o pai e se ela for morar com a mãe não me parece né que seja uma narrativa linear então é do meu feitiço gostar de histórias assim eu nunca comprei porque esse é tão pouquinho caro aí a pessoa fica não, agora não depois eu compro vou comprar esse na frente meu último livro desejado é Não Conte Para Uma Mãe de Tony Maguire ela, a autora no caso é a nossa protagonista e é uma história real ela vai contar a história da sua vida desde pequena quando ela sofria violência sexual do pai e essa frase que dá nome ao livro é a frase que ele dizia pra ela deve ser um livro muito interessante porque, enfim vê como a autora vai descrever toda a situação pela qual ela passou e eu acho que é um tema muito interessante também que, quer dizer ou não é pouco abordado na literatura pelo que eu tenho visto ultimamente é um tabu, né? na verdade é um tabu as pessoas na verdade não falam sobre então acho que é uma história bem interessante então é isso aí pessoal quais são os seus livros desejados pra essa Bienal? quais são os seus livros desejados da vida, né? deixa aqui nos comentários pra gente saber pra gente conversar um pouquinho não esqueça de deixar o seu like aqui se inscrever no canal se ainda não for inscrito além de acompanhar a gente porque esse mês tem vídeo todo dia e tá em veda e fica aqui com a gente porque ele tá acabando lembrando ainda que estaremos sim na Bienal então quem for de São Paulo ou quem for a Bienal por favor vamos se encontrar vamos se amar vamos tirar foto fala comigo que eu sou tímido é a gente é um pouco tímido no mês mas depois a gente fica amiga tudo certo os links dos livros estarão aqui embaixo também então se você não for a Bienal se você não puder comprar os livros lá você pode comprar por aqui também vai ser maravilhoso você usa os nossos links e ó todo mundo é feliz não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais pra ficar ligado no que tá rolando por aqui e valeu valeu pode 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 pode